Música Líder nacional de Anantimor, Rússio, Cunha e Sira, Serviço a Responsabilidade, o de Fomoristiak, Bapovu. Líder nacional de Anantimor, Rússio, Cunha e Sira, Serviço, Macás, o de Lori, Benestar, Bapovu, Lihusi, Cria Condição, Nebemac, Nigno, lerai informa kestáune afuín karyaifunannya Porto Dili relasyonan o kumersang lorong proklamasang independensia bedala khabat Nurresi Walau. Diterminasi independensia di Ussi Referendum. Atau dukataka povos akan o kumersang. E para ficar com o Oquã, antes de chegarmos ao Oquã que morreram com o Oquã. E O Oquã tem o Oquã. O Oquã. O Oquã tem o Oquã. Tem o Oquã e a escola. E a fãz do Vida Oquã e o Oquã. Com o Oquã. Com o Oquã e o Oquã, como o Oquã. Pois o é o retareba... Noquã, o Itáliaenes foi morto. Depois do Oquã e vinte anos, o Itália veio ao Oquã. O que eu sou amado, é o Fã. A atmosfera. A atmosfera. independência. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.